Nós, quando vamos passar a água na nossa boca após fazermos o bochecho com o elixir, vai tudo pelo cano abaixo. Todos aqueles benefícios que nós estamos a tentar dar à nossa saúde oral, vai pelo cano abaixo. Mesmo em termos monetários, acaba por ser um desperdício. Portanto, se nós fazemos um bochecho com o elixir e se ele tem um propósito, porquê é que vamos depois passar a boca por água? Não faz sentido. Se por acaso for uma pessoa que realmente tem muita sensibilidade ao elixir, que às vezes pode acontecer, mesmo no caso dos pacientes mais idosos, às vezes tem alguma secura da boca, alguma xerostomia, em que pode acontecer essa dor. Aí está aí que nós entramos mais uma vez e isto sempre de frisar bem, que tem que ser uma coisa acompanhada, mesmo mais simples, em que podemos fazer até uma diluição do elixir para que não seja tão agressivo. para que não seja tão incómodo. Tem que ser uma coisa lá estar sempre muito adaptada e sempre muito controvada.